O canto vinha de longe, de lá do meio do mar Não era canto de gente, bonito de admirar O corpo todo estremece, muda a cor do céu do lar Onde ela ainda aparece, é a rainha do mar Iemanjá, Oduiá, Oduiá, rainha do mar Iemanjá, Oduiá, Oduiá, rainha do mar Quem ouve desde menino, aprende a acreditar Que o vento sobra os destinos, pelos caminhos do mar E o pescador que conhece as histórias do lugar Morre de medo e vontade de encontrar Iemanjá, Iemanjá, Oduiá, Oduiá, rainha do mar Iemanjá, Oduiá, Oduiá, rainha do mar Iemanjá, Oduiá, rainha do mar